Esse joguinho chama verdade ou mentira. Acho que ele bebe café, porque alguma coisa tem que sobrar pra ele beber. Para que eu acho que não é que é no Brasil. Isso aqui é um reality? Não, então... Qual é a música? Amário, amário. Amário, amário, amário. Fiofó... Oi, minhas flores. Ai, que tudo aguenta coração. Vocês sabem que eu amo receber meus amigos aqui em casa, né? Aqui, o que falta é só vergonha na cara, né? Vem pro Colônia Baus. Será que já chegou o meu primeiro convidado? Oi, eu sou o Rao. Eu sou artista, eu trabalho com vídeos na internet. O meu trabalho mais conhecido é o Girls in the House. Eu pego ali o decinho e boto as bonecas falando umas palavras de vez em quando. É bem bacana. O Rao na minha casa. Ai, meu Deus. Nossa, que honra. Eu tô na casa da Nicole. Meu Deus. Meu nome é Thiago Pantaleão, eu tenho 26 anos. Viralizei no início cantando covers, depois eu comecei a fazer minhas músicas autorais. E aí Marília Mendonça compartilhou e depois daí tudo começou a acontecer na música. Nossa, eu amei esse loiro natural, menino. Ai, meu Deus. É meu amigo, meu filho, meu bodezinho. Ai, meu Deus. Obrigada. Eu que agradeço, é uma honra. Amigo. Oi, meu nome é Dig Verardi. Eu tenho 29 anos e eu sou ator. Eu viralizei com o vídeo do Garoto Leblon, em que eu saí pelas ruas do Leblon dando oi pra porteiros imaginários e falando que eu era amigo de todos eles. Ai, eu já quero essa bolsa. Ai, muito obrigada. Eu trouxe ela pra conhecer a Camila Queiroz. Ai, Kito, já vão ficar amigas. Ai, muito obrigada por ter vindo. Eu sou a Nath Rios, eu tenho 22 anos. E eu viralizei na internet por conta de um vídeo de Arcemi. Aquela pronúncia que as pessoas fazem, aquele negócio pra dormir. Eu achava aquilo uma chacota, então eu fiz um vídeo e eu fiquei famosa assim. Ai, que tudo. Obrigada, amiga. Achei que você não ia mais voltar aqui na roça. Sabe o que é longe? Nossa, quantos gays. Olá. Tudo bem, meu amor? Gente falsa, a gente tava lá no ar condicionado agora. Pessoal, o papo tá bom, mas eu vou te falar. Aqui na Colônia, vocês sabem que não é só conversa afiada, né? Então, eu separei alguns joguinhos pra gente ir descobrindo as coisas de vocês. Os babados, fica todo mundo curioso. E esse joguinho, gente, chama Verdade ou Mentira, tá? Então vai ser assim, ó. Vão ter três verdades de cada um e uma mentira. Tá. Eu vou começar pelo Raoni, pelo Rão. Eu vou falar quatro frases e a gente vai tentar adivinhar. Eu também não sei. Qual é a mentira de Rão? Eu fui bem bondoso, viu? Com esses fatos da tua primeira vida. Bondoso, ai. Para de close, hein, Priscilão. Quieta. Meu primeiro beijo foi com 21 anos. Mentira! Levante em consideração a geração dele e todo trauma que uma comunidade pode... Depende de onde. Ah, nessa hora, nesse som militar? Não, mas pode ser. Às vezes tem um... Eu acho que depende de onde. Ah, eu acho que foi o B. É, olha que maliciosa. Às vezes foi no calcanhar. É, a gente foi, né? Aqui, ó. Tenho alergia a Kiwi. Ah... É a cara dele em dentro da... É, Ju. É muito específico. Ele não perguntou do que é a bebida. É, se ele tivesse alergia... Ele ia perguntar o que é que foi. Olha, eu sou bem observado. Tenho todos os signos no mapa astral. Ai, gente, eu nunca vi isso. Não, eu acho que é. Será? A pessoa daí se eleva pra outro plano de tão... Ela incorpora, então. Ela recebe. É, eu juro. Aquelas fotos lá do Grosso Day House, você acha o quê? Que faz uma... Oi, Nicole, tudo bem? Depois fala... Ah, não! Entendeu? Ela recebe o signo que ela quer. Já fui instrutor de surf. Também não é muito radical. Mas que bichas diferentes também era de telha de Aquilíce, pô, né? Não, mas de qualquer forma... Estrutor de surf. Tem fatos curiosos, assim, na vida dele. Gênesis, qualquer coisa ele é estranho. A gente realmente se... Oi! São quantas mentiras, Eiko? Uma mentira, tá? É só uma que é mentira? Eu acho que a produção pode ter pensado... Pode ter deixado a mão leve pra mim e deixou umas quatro mentiras. Não, bora. Tu tem cara de truqueira, de mentirosa. Eu nem menti que isso. Nath, vamos começar por você. Qual você acha que foi a mentira de rão? Eu acho que a mentira foi o beijo com 21 anos. Porque conhecendo um pouquinho dele, ele vai colocar absurdos que são verdades. Dig, qual você acha? Acho que é dos signos no mapa astral. Tem 12 planetas pra ter 12 signos no mapa astral? Quantos planetas tem? Quantos signos existem? Eu não entendo muito de astrologia. Acho que é só aquário, câncer e acabou. Ah, vai induzir na outra resposta errada. Bora. Então, Dig vai no signo. E você, Ti? Eu acho que é do Kiwi. E você? E você? Meu primeiro beijo também. É? É, com essa boca de bagajar aí. Ah, para. Então, gente, sabe o que é mentira? Eu nunca fui instrutor de surf. Gente... Segui nem cor de tona. Oh, meu Deus. Quando eu sugeri as minhas verdades, eu peguei as verdades que parecem mais mentira e peguei a mentira que parece mais verdade. Olha pra mim, eu não pareço um instrutor de surf. Ó, eu tenho alergia a Kiwi, acredita? E eu tenho todos os signos no mapa astral. E você só beijou com 21? Só com 21. Eu fiquei impressionada com a mentira do Raoni. Ele foi beijar depois de 22 anos. Ele todo meiguinho e as meninas todas do fervo. Quem falou que você tem alergia a Kiwi? Eu quase não falei quando eu descobri. Fiquei... Tive um preenchimento, assim. Foi bem interessante. Um beijo. Eu achei que era verdade e falei que era mentira. É verdade. Agora é a vez do Ti. Nasci em Paracambi, cidade do interior do Rio. Fui pela primeira vez aos Estados Unidos em 2022. Tenho dois gatos, o Paçoca, Paçoquinha, e o Cafezinho, o Café. Sou viciado em café. Eu acho que é mentira essa do café. Não te vi tomando café ainda. Vamos começar pelo Dig, vai. Ah, eu falei já. Me meti, desculpa. Não, amigo. Eu acho que é café. Eu acho que é café. Porque eu tomei café e tu não tomou café. Como eu to pedendo, eu vou na informação aqui. Acho que também que é o café. Você se conhece, né? Você é nada que soube. Conhece. E você falou dos gatos com certa familiaridade. Então eu acho que os gatos existem. Ela sente... Até que ela é madrinha dos bichos. Então, esse eu acho que é verdade. Eu acho que talvez... Como é que é o nome da cidade? Paracambi, acho que não é aqui no Brasil. É, no interior do Rio. Será que é? Aham. Não, então eu acho que também é do café. Porque foi muito aleatório. Foi muito solta. Todo mundo vai perder. Acho melhor você ir numa outra. Acho que todo mundo vai perder. E tipo assim, eu fui no Estados Unidos e fui na primeira vez em 2022. É muito específico. Quero trocar a minha. Pode trocar? Pode. Quer ver que eu vou perder? A cidade que ele nasceu. Tá mentindo. Porque eu sei que... Não sei nem se eu posso falar em público. Mas eu acho que ele bebe café. Porque alguma coisa tem que sobrar pra ele beber. Essas coisas aqui. Você pegou ali. É, peguei agora. Então vamos ver quem acertou. Quem acertou, Tim? Ninguém. Nunca saí pro país. Eu acertei. Pra Paracambi, você sai? Você botou o que? Ah, você acertou. Quem nasce em Paracambi é Paracambiante. Agora é a vez do Dig. Isso, isso. Vamos ver o Dig. Meu Deus, o que será? Eu nunca fui pra Bahia. Não sou primo do Gregório do Viveiro. Do Viveiro. Do Viveiro. Agora falou pra não aparecer. O Gregório adora o Gregório. O Gregório é a racha lá, como é que é? A esposa dele. Nossa, mas ele parece. Ele parece. Não como camarão. Não sou carioca. Vamos começar pela Nath. A verdade é que ele não é carioca, que era do sul. E... Mas tu sabes? Qual é a mentira? Tu sabes que tu sabes, que tu percebes. Tu se importa de parar de mentirar? Vocês parem de me taxar de Deus. A gente já sabe que é verdade. Eu sou o primo do Gregório do Viveiro. Verdade. Não é primo. É uma verdade. Ele é do sul, o Gregório é carioca. Ele tem cara que empelota com camarão. Não tem cara. Cara de que come de tudo. Ele tem cara de que tá sempre mastigando. Eu acho que é o camarão que é mentira. Que é a verdade. Não, pera. Não como camarão. É. Nossa, ele fez um negócio que deu uma bugada, que ele colocou um não na frente. Que aí virou jogo de português do nada. Eu também não entendi quando eu fiz o jogo. Letra B. Letra B. A Nath vai de B. Não sou o primo do Gregório. Letra C. Qual é essa? Ai, Nath. Tá fresquinha. Vai, vem a C aí. Tá fresquinha. A C. Não como camarão. É, pode ser essa. Tá. A D. Eu acho que vou na D. Não sou o carioca. Não, esse não. Se for pra Bahia é mentira. Tem cara que viaja pra caralho. Tem? Eu tô querendo trocar o meu. Eu acho que é do camarão. O Brasil é muito bom. Então vem o camarão e fica pra Bahia? Ele não come camarão. Não é uma mentira. Não come camarão. O negócio do Gregório. Eu acho que ele nunca foi pra Bahia. Ele é frio do Gregório? Eu acho que é. Realmente eu compliquei muito com essas perguntas. É, porque tá uma confusão. E aí? Eu falo? Pode falar. Então, eu não como camarão porque eu tenho síndrome do pânico. Eu acho que eu vou morrer se eu comer camarão. Não, pelo amor de Deus, gente. Você tá comendo o teste do pezinho? Eu tenho medo de comer camarão e desenvolver uma alergia e morrer. Você nunca comeu? Eu já comi várias vezes, mas eu sempre como e fico... É comum, eu juro. É apavorado. Eu como e fico o dia inteiro assim, ai, quando eu vou morrer. Isso é verdade. Eu errei. Você mandou errado a brincadeira? Ou não? Não, eu como camarão. É verdade. É verdade. É mentira. Meu Deus, corta a bebida dela. Ela não tá bem, não. Eu não entendi esse jogo de suco. Essa é lavagem de dica, né? Mas a gente também não. A gente tá de primeira viagem. Que jogo complicado, gente. Eu confesso que eu errei um pouco e eu não entendi. Foi um jogo um pouco complexo pra mim, porque eu botei não, nunca fiz não sei o que, não sou parente de não sei quem. E eu mesmo me perdi no jogo. Falei que era verdade. Não. Falei que era mentira o que na verdade era verdade. E falei que era mentira o que não era e desculpem, me perdoem. Eu nunca fui pra Bahia, é mentira, porque eu fui. Então acertei. É, eu acertei. Não, para ser truqueira, Nath. Eu também acertei. Eu não, nunca fui pra Bahia. Essa era a mentira, porque eu já fui pra Bahia. Chegou a hora da gente descobrir qual é a mentira de Nath Hills. Ai, meu Deus. Gente, eu tô apavorada, ó. Já fui convidada oito vezes para reality shows e neguei todas. Silvio Santos me conheceu, foi com a minha cara e me deu 300 reais por isso. É verdade. Eu acho que é verdade. Tenho dois metros de altura. É mentira. É verdade. Meu namoro mais longo durou duas semanas. Gente. É tudo verdade, eu acho. Não teve mentira nisso. Eu acho que é a do Silvio Santos, né? Não, eu acho que é a primeira. Porque eu não tenho oito reality. E você, Ti, qual você acha que é a mentira dela? Existe oito reality. Eu também acho que não. Eu acho que são três, só. Isso aqui é um reality? Não. É porque tem bebida fronta, não. A gente não vai se beijar numa jacuzzi e depois bater na cara. Isso aqui é um reality? É um reality. É um reality. Lógico. Mas com esse contam quatro, só. Eu não vou falar nada, gente. Porque eu me entrego, se eu começar a falar, eu vou ficar bem calada. E aí, vai todo mundo lá, mentira do reality? Será que a altura aí, ela tem uma altura muito... E se ela tiver dois metros e um? Ela pode ter... Você vai... 1,98m, 1,99m, 2,01m, 2,01m... Bora decidir, bora decidir. Eu acho que dois reality. Ela tem dois metros. Raul, acho que é o reality. E digue. Silvio Santos. E eu, acho que é reality também. Então, reality show, eu já fui convidada pra oito e neguei sim. Olha... Uma vez que você tava fazendo... O Milton negou também. Porque eu te neguei e falei, amiga, não. Obrigada. Olha, que danada. Era até a pessoa numa piscina, eu mais 15 e subi, eu falei, amor, beijão. Já neguei oito reality. Silvio Santos deu 300 reais só pra gostar de mim. E eu nem conheci ele pessoalmente. Mandei um videozinho, há muitos anos atrás, ele gostou do vídeo. Eu fiquei em sétimo lugar em voto popular, o primeiro lugar ganhava 300. Ele roubou o jogo pra me dar o dinheiro, que eu tinha ficado em 7. Ai, que duro. Ela que merece. E eu não tenho dois metros de altura. Olha, eu tinha feito... Eu tenho 1,95. Então, eu sabia. É que com salto em 10, eu tenho grande. Dois metros arredondados, ninguém tem dois metros. Tem dois metros e um, dois metros vírgula zero e um vírgula zero. Eu achei que ia ser facinho por isso, mas só você que veio a pensar, né? Gente, o Tch é inteligente. Nossa. Não é pra toa que é cantor. Amigo. Ô, seu RG caiu bem. É inteligente. Três verdades e uma mentira foi uma loucura, porque realmente são tantas verdades malucas que acontecem com a gente, né? Eu mesma, imagina. Silvio Santos me deu 300 reais do nada. Foi difícil desvendar algumas verdades e mistérios. Foi difícil a Nicole ter que explicar um quadro. Teve uma hora que a Nicole tava me explicando e eu falei o que que tá acontecendo. Mas foi muito divertido. Vocês gostaram da brincadeira? Muito. Foi tudo, né? Olha, eu adorei. Descobri as mentiras de vocês. Mas agora tem outra brincadeira pra gente fazer. Ai, não. Aquelas. Essa brincadeira pra Nath e pro Thiago acho que vai ser mais tranquila, né? Como eles são cantores... E loiros. Qual é a música? Fica tão puxado para que eu sou cantora na TV, amor. Eu vou ser canta. Eu sou que nem a Xuxa, eu vendo discos. Só que não existe mais discos. Eu também não tenho esse número. Ah, mas você canta. Você tem música e canta pra mim. Então tá. Eu tenho uma música também. E pronto. Ai, que tudo misericórdia. Olha essas caixas aqui, gente. Que lindas. Tá tudo de dinheiro. Olha. Hã? De aqué? Essa aqui é depois que vem o aqué, querida. Primeiro tem que ter o talento pra soltar a voz. Porque esse quadro aqui vai chamar... Qual é a música, tá? Novo. É mole, né? É muito fácil adiviar qual é a música. É super original. Tu vai saber agora. Primeiro deixa eu ligar pra Val Maquiori pra ver se isso aqui é original ou se é falso. Brincadeira. Brincadeira. Amigas, olha aqui. Nessas caixas, uma caixa vai ter o nome da música, tá? E na outra vai ter uma palavra. Qual é a dinâmica? Vou chamar um de cada vez. Uma coisa carreira solo. Entendeu? O balé não vai poder entrar agora e vocês vão cantar uma música com a palavra que sair, tá? Vou dar um exemplo. NECA. Brincadeira. Ovo. Tipo, ovo. Aí vocês vão tentar cantar só com essa palavra. Tipo, ovo, ovo, ovo. Vai precisar fazer até esses movimentos também. Eu acho que assim, é sobrevivência ali. É movimento, é sobrevivência. Sim, não tem balé, tem que entregar, né? Eu, eu, eu. Às vezes é ovo, ovo. Ovo, ovo. Entendi. E qual o prêmio que a gente ganha? O prêmio vai ser três caixas de ovos caipira. É valioso isso, tá? E quatro litros de leite da Camila Queiroz. É mesmo. É valioso, gente. Ovo caipira tá muito caro na feira, tá? Tá babado, né, amiga? Tá caro? Você não vende, né? Você não vende. Ai, por enquanto eu tô fazendo doação pras amigas. Porque as amigas comem muito, tá sobrando pra vender. É mesmo. Todas gostam de ovo, é babado. Bora começar? Vamos começar você que tá na reta. Já viu, quando fica na reta, bora, Nath. É muito fácil, gente. Vocês vão acertar logo. Preparados? Amário, 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 amário. Mário, Mário. E ao Mário, Amário, Amário. Não, gente. Eu vou tomar o cacacá. Imagina aí eu fazendo uma flexão, rebolando a bunda pra cima. E não te vai envolver. Mário, Amário, 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 Amário. É, gente. Eu tive que dar a dica, porque a gente fez isso. Eu tive a brincadeira agora. Ele realmente é muito bom. Gente, a dica é inteligente. É que ela deu a dica da coreografia, pela música. Você que cantou, como que cantaria isso pra pessoa entender? Amário, 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 como seria? Amário, Amário, Amário. Amário, Amário, Amário. Amário, 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 Amário. Ai, eu posso cantar só com a sílaba e com a vogal. Ah, verdade. Cantor, olha. Amário, Amário, Amário. Ai, que tudo! Por isso que eu amo. Daqui a três dias você vai estar tomando banho e falando... Amário, 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 Amário. Obrigada, gente. Cantei muito bem mesmo. Tive que entregar o jogo pra próxima. Vai, digue. Ah, eu vou que eu acertei. Miau! 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 Acertaram! Poeira, Ivete Sangalo. Miau! Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, eu disse que eu cantava também, não acreditaram só e elas são cantoras. Gente, mas não tá valendo. Só tá indo música internacional até agora. Ai, eu esqueci meu drink. Internacional é onde? É tipo da baileira. Mas Ivete Sangalo é poeira. É daqui do Brasil. Gente, que chique. A música brasileira tá diferente. Tô soltando bebida na esquerda. O programa tá todo mundo caindo pros lados. Você tá vendo, né? Ninguém tá raciocinando direito. Ah, essa é fácil. Nossa. Li, língua. Vermelho! Vermelho! Acertei! Acertei! Aquele é cantor, é muito fácil! Vermelho da... Qual era a palavra? Essa é a palavra do Brasil? É brasileira? É língua. Eu acho que é vermelho. É a outra língua. Língua, língua, língua... É vermelho, agora é duro, menina. É vermelho ou é língua? Ah não, língua é... Não, língua é a palavra, mas a música original é a cor de voz. É, cônio. Eu já fui, eu vou de novo? Ah, agora vai. Ah, então vai. E aí, o que que acontece se eu não conhecia a música? Ah, tá. Isso aqui foi a ideia sua, né? Pinto, 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 pinto. Pinto, 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 pinto. Bochecha, bochecha. Eu falei primeiro. Vai falar o nome da música? É, quero te encontrar. Claudinho. Como é que vai com pinto, pinto, vai? Pinto, 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 pinto. Pinto, pinto, pinto. Ai, que tudo. Ai, que tudo. Meu pai falou de pinto, pinto, pinto. Todo mundo vai com sorriso assim. Agora é você, Nicole. Começou, eu falei, gente, como é que vai ser isso? Ninguém vai acertar. Mas depois, na voz do Tiago, tudo virava canção. Meu Deus. Peraí, tem que ouvir um pedacinho. Ela não sabe a música. Não conhece a música? Pega outra. Pega outra. Não, mas é legal. É fácil a música. Alguém canta um pedacinho que pra mim vem aqui, produção. Pinto, 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 pinto. Você acha que você vai conseguir acertar com ela cantando? Pinto, 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 pinto. Vai, vai. O ritmo musical tava aqui. Voltei. Vocês sabem que eu colava na faculdade. Aqui não vai ser diferente. Ó. Fio, fó, fio, fó, fio, 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 fio. Mas eu fico passada nesse momento mesmo. Amor, I love you, Fiofó… É a Adriana Cacunhoto mesmo? Mentira, você quer ver Cacunhoto? Amor, I love you, Marisa Monte. Marisa Monte, gente. Eu não sei se aquilo vai lá, a Nicole Bal cantando Fiofó, 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 por dois minutos e meio. Eu não sei… Naquele momento, eu repensei o nível da televisão brasileira. Naquele momento, eu juro que eu repensei pra onde a gente tá indo. Mas eu faço parte dessa geração, tem mais aplaúde maluco mesmo. Obrigada, muito show. Fiofó, Fiofó, Fiofó… Fiofó, 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 Fiofó… Fiofó, Fiofó… É que até dá tesão, né, ovelha cantando? É, tudo… É, até com o Fiofó, ele canta. Fiofó, 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 aquela palhaçadinha… Eu fiquei de cara, eu gostei muito. O Ti, por falar em música… Como que foi quando você descobriu, assim, que a Isa ouvia suas músicas? Primeiro eu fiquei de cara porque meu pai, ele é da igreja. Aí, não é conta da igreja, mas ele tem um bagulho de, ah, vê o futuro, vê o futuro. Aí ele meio que falou, assim. Aí quando aconteceu, eu fiquei olhando assim, por favor, fala que eu vou ficar milionário. Fala que eu vou, vai, sei lá, a Rihanna vai me chamar. Mas eu fiquei muito feliz, assim, porque é uma artista que... Mas o seu pai pressentiu que a Isa... É, é uma coisa assim... Qual foi a visão que ele teve? Ele viu a Isa, assim. Ele falou que ela ia me reconhecer, assim, que ia me dar espaço, que ela ia falar comigo. E tudo que ele falou, assim, meio que aconteceu. Eu sempre estive na posição de fã. Entender que uma das maiores artistas desse país curte e te apoia é uma sensação muito de estou no caminho certo, tudo valeu muito a pena. E pra mim foi uma gratidão absurda, foi uma sensação muito boa de, tipo, tá, eu posso continuar correndo atrás do meu sonho porque vale a pena. Como você decidiu que você, tipo, se você sentiu que você queria ser cantor, assim, ou que você começou, você percebeu que você cantava? Então, desde pequenininho, quando minha mãe cantava na igreja, eu tinha um tédio com tudo que acontecia, eu ficava desenhando. Aí quando minha mãe começava a cantar, eu prestava muita atenção. Eu acho que foi o meu primeiro contato com a música. Só que aí, tipo assim, eu não tinha muita referência porque só a música da igreja. Eu criança querendo uma coisa mais agitada. Aí meu pai comprou um DVD dos anos 90 pra mim, de música internacional. E aí eu conheci Mariah, Beyoncé, Cristina Aguilera. Aí ali falei, caraca, eu quero trabalhar. Mas acho que você começou no melhor começo que poderia existir, que foi a conexão com Deus. Exatamente. E depois foi esse momento. E é isso que eu lembro falar. Você achou que era besteira, né? Eu ia falar, Beyoncé. Você começou bem com Britney Spears. Mariah Carey. Como é com Deus? Como é que é? Gente. Eu tenho muita gratidão, eu tenho muito amor. Ai, parabéns, amigo. Acho que é isso, a vida é isso. E você, Nath? Como você descobriu, assim, que começou a cantar, que a alma começou a voltar pra fora uma música? Amiga, é coisa de que eu vi um monte de gente fazendo? Não, assim eu vejo todo mundo, não consigo... Você viu o meu amor lá, viu? Você já ouviu uma música minha inteira? Já, mas tem sentido. Fala o nome de uma música minha. De uma. O ponto não tá funcionando. Fala o nome de uma. Nath Rios, Fiofó. Não, aquela dela da... Ah. Hum. Ninguém aqui sabe, amor. Sabe, sim. Tá vendo? Não, amiga, eu faço mais pra brincar mesmo, pra me divertir, porque eu me vejo como uma artista completa. Então eu gosto de atuar, de dançar, por mais que eu não saiba tanto, eu adoro me jogar, de cantar. Essa coisa do universo pop, né? O Ti tá vivendo muito isso, eu acho que tá vivendo muitas críticas também. É tudo, né? É um universo realmente à parte. Então você vive as críticas, você vive a moda, você vive o comportamento. E eu gosto de estar presente em todas essas coisas. E você tem medo das críticas? Não, eu não tenho medo das críticas, amiga. Elas são construtivas? Não, a maioria não. A maioria é... As pessoas falando sobre elas mesmas também. É isso, é mais sobre a pessoa, sobre o que ela sente. Porque eu já fui muito hater, por exemplo, de Britney Spears. Britney Spears? Você acha que hater é necessário? Necessário não é, né? Eu acho que se a gente fosse viver num mundo utópico, era só amor. Mas eu acho que tudo que a gente passa, que eu posso falar por mim na minha carreira, foi necessário pra eu ser a pessoa que eu sou hoje. Cada aprendizado... Então foram construtivos. É, mas eu queria chutar a boca deles, né? Mas tá tudo bem hoje. Ai, graças a Deus que venham mais, né? E você, Rão? Como você se quiser com os haters? Ai, antes eu brigava. Hoje em dia eu não ligo mais. Você é tranquilo? É, eu olho. Alguma vez você já retirou? Já, óbvio. Já é ganho. Não, mas eu acho que depois de um tempo, que a gente faz o que a gente faz, e a gente gosta... Depois que você gosta do que você faz, você tem confiança... Você não tem nem tempo pra bobeira, né? De retirar e bobeira. É, você vê o povo falando, você fala assim, não, não é verdade. Tipo assim, tá bom, parada, entendeu? Ai você não fica com medo mais. E você, Dign? Dos haters? Eu não queria ser amigo deles. É, não é... É pesado, né? Se pudesse dar um conselho pros haters, o que você daria? Não escrevam nada nos meus comentários, que eu fico muito chateado. Muito bem, Dign. Que medo. Verdade. Parem de me xingar! Esse seria o recado. E pra gente... Porque eu faço a minha arte com amor. Ai, que bonitinha. É muito menininha. Pessoal, qual é a música? Foi maravilhoso. Pra fechar, a gente escolhe mais uma música e mais uma letra pra gente tentar cantar junto. Ixi, é tipo os cantidões, né? Vamos lá. Aí pro pessoal de casa, não é isso? Não, é The Gators and the House. É Guns and the House. Agora é dois mil... Que é amigo? A Nicole vai cantar sozinha, né? Não, mas ninguém vai adivinhar. É pra todo mundo cantar essa? É. Então pera. Alguém tira a palavra. Você tira a palavra. O pessoal de casa então tenta adivinhar. É isso. Qual é a palavra? Viu qual é a música? É. Misericórdia... Bibi xiga, Bibi xiga, Bibi xiga... Pessoal de casa, vamos ver se vai aceitar. Bibi xiga, Bibi xiga, Bibi xiga, Bibi xiga, Bibi xiga... Em cor a gente funciona bem, né? E parece que foi combinado porque falamos da artista e ela se manifestou aqui como no sinal de Deus. Qual é a Nicole? Dona de mim... Dona de mim, Adriana Calcanhota. Brincadeira tá boa, mas não vai parar por aí não. Tem mais, bora? Bora, bora, Gê, bora. Oi, Flores! Vocês gostaram? Misericórdia, gente! Eu preciso muito de vocês, hein? Ó, pra ficar mais babada ainda, eu preciso que vocês curtem, compartilhem, ativem o sininho. E olha que essa é só a parte 1. Não se esqueçam de se inscrever, porque toda terça e quinta tem vídeo novo no canal. Ai, que tudo! Agora chegou a hora de um joguinho que eu amo, que é babadeiro, que é a Bete Faria. Bete Faria, né? E quem não faria? Inclusive, Adriana Esteve. Eu tomei três gin stônicas já, então pode ser tudo Bete Faria pra mim. Bete Faria. Vamos, galera! Nossa, é o que eu mais Bete Faria na vida. Aqui a Bete não faria, eu passo a vez, porque eu não gosto de quebração de luz. Bora. A gente vai criar uma novela. Ele não desenvolve, faz quatro anos que ele tá assim. Isso é seríssimo, isso é muito grave. Eu não sei como eu vou dizer...